Esta é uma mensagem em áudio de Kryon por Lee Carroll com tradução para português por Gustavo Amorim. O título da mensagem é A Linha Dourada. Ela foi dada em Montreal, Canadá, em 16 de março de 2019. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.kryonportuguese.com Saudações, meus queridos. Eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Eu tenho tantas coisas para contar a vocês. Sobre as quais eu nunca falei antes. E já é tempo de vocês saberem. Meu parceiro, vá de forma cuidadosa e devagar. Pois a informação que eu dou agora nunca foi dada. Os seres humanos são fascinados em desenhar linhas entre as coisas. E, de algumas formas, deveriam ser mesmo. Porque, em muitos casos, há linhas a serem desenhadas. Quais são as primeiras linhas desenhadas, linhas de energia, entre coisas? São os nodos e nulos originais. Anteriormente, eu canalizei dizendo que há linha de influência que acontecem entre os nodos e os nulos. Há uma linha que há entre um nodo e um nulo, positivo e negativo, de cada um. Agora, meu parceiro gostaria de ver o que aconteceria se aquelas linhas fossem desenhadas por todo o planeta. Se elas trariam algum tipo de padrão, em primeiro lugar. Nem todos eles foram correspondidos ainda uns com os outros. E, no entanto, ele já cometeu um erro. Vocês assumem que essas linhas, entre esse tipo de coisas profundas, aconteceriam na superfície? Mas elas acontecem através da Terra? Portanto, há uma visão tendenciosa envolvida, até mesmo ao desenhar essas linhas. A outra coisa é esta. Vocês assumem que todas as linhas são sempre linhas retas. Mas não são. Outras coisas influenciam. E, às vezes, elas curvam-se um pouco. Assim como acontece com o magnetismo, que também se curva um pouco. E, então, logo aí, nós dizemos que desenhar linhas entre coisas espirituais que influenciam são coisas comuns para os homens. Qual é uma linha antiga? Essa, a propósito, é muito reta. Vocês sabiam que havia uma linha desenhada entre o lago Titicaca e o Tibete? E é uma linha antiga que foi prevista pelos Lakota. em suas profecias da jornada da serpente emplumada. Agora, pense sobre isso, pois esta é uma linha que se liga, se conecta à mudança pela qual vocês estão passando. E agora vocês têm o conceito de que, às vezes, as linhas são fortes. Às vezes, elas não são. Às vezes, elas podem desaparecer e retornar. O que faz com que isso ocorra? Agora, alguma vez vocês já pensaram sobre aquelas duas áreas do planeta? O que elas têm em comum? Além de ensinamentos espirituais profundos e sacralidade. E a resposta é, ambos estão em uma altitude muito elevada. O que vocês sabem a respeito da chegada dos pleiadianos e onde eles passaram a maior parte do seu tempo? Em altitudes elevadas. Há coisas que se escondem, mesmo nas áreas sobre as quais nós nem mesmo falamos, com relação aos seus pais que vieram das estrelas. Por toda a parte, por toda a Europa, há algo chamado linhas-lei. E nós já falamos sobre linhas-lei anteriormente, e eu direi a vocês agora, meus queridos, algo que vocês não esperavam. Muitas delas são naturais e são causadas por linhas de influência que seguem aquíferos. E talvez até mesmo antigos rios e riachos, que é lá que os castelos foram construídos. Então, muito antes dos aquíferos não estarem lá e as correntes terem sido secas, os humanos chegam e eles ficam impressionados pelo fato dos castelos estarem em cima daquelas linhas. E eles dizem, isso precisa ser sagrado. Não, aquilo era água. Estes são os tipos de coisas que se escondem. E então, há o tipo de linhas sagradas reais que vocês encontram em alguns países, que nós já visitamos, já falamos a este respeito. No país atualmente conhecido como Hungria, nós passamos um tempo. Na rocha pulsante, o coração, que alguns dizem ser o chacra cardíaco da Terra. E há algo relacionado com aquilo, percebem? Realmente há portais multidimensionais e algumas linhas. Então, o que eu estou dizendo a vocês agora é que nem tudo é o que vocês pensam quando se trata da história, das linhas de influência e coisas que vão de um lugar para outro. Agora, esta vocês não gostarão. As linhas de Nazca, eles dizem, precisam ter sido feitas a partir do espaço. Porque se pode, literalmente, ver-las da órbita da Terra. Não apenas isso, mas algumas das áreas circundantes, literalmente, parecem pistas para pouso e decolagem. De fato, talvez, estas pistas dos antigos para seus veículos, parecem desta mesma forma. Eu tenho algo a contar para vocês. Algum dia, vocês se encontrarão com a beleza daqueles que vêm das estrelas. E então, vocês rirão. Porque nenhum deles jamais precisou de uma pista de pouso e decolagem. Vocês projetaram seu voo sobre os extraterrestres. Vocês têm aviões que precisam de pistas. E, portanto, quando vocês veem estas coisas ao lado de uma montanha, vocês dizem, Ah! Elas precisam ser para os ETs. Elas são naturais. Há delas naturais e feitas pelo homem. Vocês estão conscientes de que até mesmo hoje existem rituais. As pessoas dizem aos seres humanos que eles precisam ir ali e fazer aquilo, voltar-se para certa direção, ir nesta jornada para poder ter o Deus da criação brilhando sobre eles. Ou favorecê-los. E isso está ali, vivo e bem, até mesmo hoje. Então, por que é tão difícil assim pensar ou imaginar que as linhas que foram desenhadas foram feitas pelos indígenas da mesma forma, pelos mesmos motivos? Foi dito a eles, meus queridos, que quanto mais eles pudessem ir com as linhas, mais reta eles pudessem fazer, eles pudessem ter as chuvas pelas quais eles pediam, para o alimento, para a colheita, para que pudesse vir um outro ciclo de clima. E é assim que eles viviam. Que os historiadores mostrem que esta é a verdade de tudo isto. quando vocês queriam que isto fosse tão esotérico. Nós dissemos a respeito sobre... Nós falamos a respeito dos campos de energia multidimensionais e que há anomalias nesse planeta e que vocês perceberam. Vocês têm percebido isso por muito tempo. Nós falamos a respeito da Irlanda. Nós falamos que a ideia de que vocês poderiam ver criaturas multidimensionais é real. E o motivo é porque nestas áreas, juntamente com a área do Triângulo das Bermudas, há anomalias nas redes, onde literalmente alguns dos campos são anulados, o que significa que eles estão cancelando-se uns aos outros. E quando aquilo acontece, outras energias da rede permitem, então, vir à tona e isto cria algo muito em comum. Na Irlanda, mesmo o governo reconhece o povo pequenino, porque eles têm estado por lá e já foram vistos por centenas e centenas de anos. É uma área, meus queridos, onde a energia pode ser manifestada e vista. E por que gnomos? afinal de contas, nós acabamos de ter um dia verde aqui. Por que gnomos? E a resposta é esta. a própria energia não pode ser identificada, porque vocês nunca a viram. E, portanto, seus olhos, sua consciência e seu cérebro se reúnem para fazer algo que seja reconhecível, possa ser seguro e divertido. E é por isso que o povo pequenino é o povo pequenino. ao invés do que eles podem literalmente parecer, como eles podem literalmente parecer. Sua consciência é responsável por formar estas coisas de uma forma que faça sentido para uma mente linear. esta não será uma canalização muito longa, mas uma canalização muito profunda por aquilo que vem a seguir. Pois agora eu passo de todas essas explicações a respeito de linhas, semilinhas, linhas lei para a linha mais esotérica e real, que está bem aqui. Bem aqui. Ah, tenha cuidado meu parceiro e diga estas coisas de forma correta. Foi me perguntado algum tempo atrás, quando você viaja pelo mundo vocês falam sobre as velhas culturas e o que os húngaros tinham e o que os italianos têm, o que aqueles em praga têm, mas quais são os atributos em seu registro acástico e foi me perguntado e que tal os canadenses? E minha resposta é esta, vocês não são antigos o bastante. Sua aliança também é complexa demais com o país que está logo abaixo de vocês. E, portanto, vocês não podem então falar a respeito desses tipos de impressões acásticas que existem na Terra por aqueles que têm estado aqui por milhares de anos. Ah, mas há algo mais. Seja sucinto, meu parceiro. Em menos de cem anos há o potencial de um despertar de um continente e aquele continente é a África. é a parte central da África que tem áreas problemáticas, lugares de doenças, imortandade e o potencial é este, que dentro de cem anos haverá cura naquela área. Invenções estão vindo para trazer eletricidade e água e energia de cura de forma que não haja mais doenças. Para eliminar não apenas a doença, mas também aqueles que são obscuros e que fazem coisas obscuras. Chegará um tempo, em algum dia, haverá uma sociedade, uma cultura onde haverá a tecnologia mais elevada e a consciência mais elevada neste planeta. E por que lá? E nós já dissemos isto antes, porque eles não têm uma cultura para desaprender. É um lugar puro. E quando for limpo, e vocês podem imaginar o que isso significa, quando for limpo das doenças e da escuridão, da consciência obscura que está lá agora, aqueles que construirão uma nação terão conceitos que são novos e belos, elegantes e maduros. É a próxima revolução dos governos, da forma que vocês não viram ainda e que funciona. Será a próxima revolução da magnificência humana de uns com os outros. e regras que são, que fazem sentido, que é a forma correta de viver. Imagine naquele lugar, neste momento, imagine ele sendo substituído por algo tão grandioso. Mas, esotericamente, deixe-me perguntar isto a vocês. De onde eles receberão aquela cultura, aquela experiência? de onde eles terão a linha dourada, desenhada? Para onde ela irá? Siga isto. Meus queridos, se vocês olharem para as estatísticas, qual é o melhor país para se viver na Terra, de acordo com aqueles que reportam estas coisas? Vocês estão conscientes que vocês são o número um? Vocês estão no topo da lista? E, de todas as cidades que são canadenses, qual delas tem tem um enorme, se não uma tremendamente grande cultura de talentos. se vocês começarem a listar os atributos de Montreal e se você pudesse listá-los, seria a primeira em filmes, animações, manufaturas, moda, alimentos e continua e continua. De onde isto veio? Será possível que vocês vivem em algum tipo de literalmente multidimensionalidade? Eu chamarei de um brilho dourado, onde as coisas são possíveis aqui e que não acontecem em outros lugares. Não é sua imaginação. Ah, meus queridos, há uma igreja num lugar não muito distante daqui que tem centenas de muletas penduradas do lado de fora, onde todos que chegam naquele lugar que andavam pendurados em uma muleta saem de lá curados. E você poderia dizer, bem, isso é porque havia um curador lá. E se aquele curador soubesse como trabalhar com aquela multidimensionalidade daquela terra? Porque é tão multidimensional aqui, neste hotel também, só que não é tão condutor para as pessoas que têm as muletas. Alguma vez vocês já pensaram sobre essas coisas? Há coisas que acontecem aqui, nesta cidade, que não acontecem em nenhum outro lugar. É quase como se Deus tivesse abençoado este lugar, de uma forma que nenhum outro lugar tem isto. E vocês estariam certos. Aquele brilho dourado tem dourado, tem várias linhas. Elas foram vistas, foram percebidas por professores esotéricos, mas agora eu direi a elas, a vocês, para onde uma delas vai. Neste momento, está sendo vista e ela vai para o coração da África. Este lugar, número um, para se viver, porque ele é doce, gentil, novo, e que respeita os direitos humanos mais do que em qualquer outro lugar. Este lugar, que tem esse brilho dourado, será aquele que imbuirá aquilo que eles precisam para essa nova cultura que começa. Eles precisarão daquilo que vocês têm. E aquela linha em particular é desenhada cruzando o oceano diretamente para aquele continente. Isto é tão esotérico e eu direi a vocês. É como se eles fossem acessar o acássico daqueles que estão aqui. Porque eles não podem iniciar do nada e ter tudo de uma vez. Precisa haver um núcleo básico, um ponto inicial. Este lugar tem outras linhas desenhadas para outros lugares. E esotéricamente este é o motivo. Agora conforme eu falo isso haverá aqueles aqui mesmo dizendo uau nós sabíamos disto. De alguma forma nós sabíamos. É claro que vocês sabiam. É claro que sim. porque isso está sobre vocês e brilha e há um potencial para aquilo que vocês podem fazer com as velhas almas neste lugar mágico e que tem tantas coisas tanta maturidade. Vocês não podem sentir isto. Não é um acaso isto. O fato de estarem aqui. Não há acaso. O idioma que está aqui. Todas estas coisas se alinham. e se alinharão algum dia, vocês colocarão sua impressão em algum outro lugar que precisará disto. Eu disse a meu parceiro que ele estará lá. Ele será parte daquela cultura e ele será da cor daquela cultura e o trabalho dele será ajudar a começar aquilo que está lá. E meus queridos, estou dizendo a vocês neste momento, ele não estará só, porque alguns dos amigos dele e sua equipe e aqueles que amam Kryon estarão lá juntamente com ele. Esta é a conexão mais profunda sobre a qual nós já falamos, de um lugar para outro que formatará o futuro. Quando? E a resposta é sim. Quando for correto, vocês verão isto chegar. Esta é a mensagem de Kryon, meus queridos, uma mensagem amorosa de um novo planeta. Oh, cada cultura tem seus positivos e negativos. Nenhuma delas jamais será perfeita, pois isto é o livre-arbítrio. mas uma consciência elevada eleva a média para todos e eleva novamente e novamente e logo, logo haverá paz na terra e eventualmente haverá mais do que isto. Muito mais do que isto. Neste momento, as mães das estrelas estão aqui. Elas passaram por isso. Elas sabem sobre as linhas de influência. Elas sabem sobre a natureza esotérica de uma consciência influenciando outra, pois é assim que as coisas são. Não lineares talvez, não em sua realidade talvez, mas é real. Abençoado é o ser humano que compreende isto e vê a magnificência em tudo isto. Eu sou Trium, eu amo a humanidade. e assim é. E assim é.